O mundo é natural, a carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador No Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a força e a força